ANUNCIAR 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 CERPINTAIRO 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 COMPLICADO 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 CAMPO 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 CHÃO 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 GROSSO 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 COFETÁVEL 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 Um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, despertar, despertar, despertar. Despertar, companheiro, 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 companheiro. Anunciar, anunciar. Carpinteiro. Carpinteiro. Complicado. Complicado. Campo. Campo. Chão. Chão. Grosso. Grosso. Confortável. Confortável. Um negócio, um negócio. Despertar. Despertar. Companheiro. Companheiro. Cidadão. 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 Comunicar. 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 Língua. Língua 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Empresa 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 Deslizar 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 Subir 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 Ganho 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 Exercício 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 Ataque 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 Cidadão Cidadão Comunicar Comunicar Língua Língua Em outro lugar Em outro lugar Empresa Empresa Deslizar Deslizar Subir Ganho Ganho Exercício Exercício Ataque Ataque Estúpido 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 Exército 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 Marinha 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 Nenhum 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 Fronteira 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 Adolescente 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 Elogio 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 Graduado 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 Costa 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 Superfície 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 Estúpido Estúpido Exército Exército Marinha Marinha Nenhum Nenhum Fronteira Fronteira Adolescente Adolescente Elogio 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 Graduado Graduado Costa Costa Superfície 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 Em vez, em vez, em vez, premium, 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 premium. Dentro, 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 assim sendo, assim sendo, assim sendo. Assim sendo, focam, 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 focam. Bat-papo 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 Terefa 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 Comprimido 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 Onde 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 Possível Possível Em vez Em vez Prêmio Prêmio Dentro Dentro Assim sendo Onde Assim sendo Focam 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 Bate-papo 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 Terefa Terefa Comprimido 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 Onde Onde Forno 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 Sentir 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 Solteiro 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 Escriturário 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 Rocha 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 sai 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 morto 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 talento 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 fluxo 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 arma 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 forno forno sentir sentir solteiro solteiro escriturário escriturário rocha 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 sem sem morto morto talento 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 fluxo 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 arma arma rocha 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 Unha Unha Imagina 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 Asa 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 Rikivo 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 Planeta 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 Vizinho 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 Trigo 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 Falhou 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 Amedrontas 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 Altura 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 Unha Unha Imagina 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 Asa 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 Líquido Líquido Planeta 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 Falhou. Amedrontar. Amedrontar. Classificação. 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 Queimar. 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 Sólido. 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 Escalar. 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 Atrás. 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 Espero. 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 Manga. 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 Cúpa. 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 Estômago Piloto 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 Classificação Classificação Queimar Queimar Solidou Solidou Escalar Escalar Atrás Espero Espero Manga Manga Culpa Culpa Estômago Estômago Piloto Piloto Marca 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 Hábito 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 Capaz 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Adulto 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 Parece 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 Ansioso 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 Vista 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 Equilibrar 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 Luta 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 Marca Marca Hábito Hábito Capaz Capaz Que vale a pena Que vale a pena Adulto Adulto Parece Parece Ansioso Ansioso Vista Vista Equilibrar Equilibrar Luta Luta Corredor 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 Sentindo-me 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 Enquanto 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 GRUSSEIRO PÚBLICO PROTEGER 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS SOMBRA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM GUIA 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 CORREDOR 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 SENTINDO-ME 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 GRUSSEIRO GRUSSEIRO PÚBLICO 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 PROTEGER 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 GUIA 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 GRANDE 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 Ângulo 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 Média 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 Dobra 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 Dúzia 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 Como um ouro Como um ouro Como um muro. Nomeás. 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 Grande. Grande. Problema. Problema. Ângulo. Ângulo. Média. Média. Dobra. Dobra. Dúzia. Dúzia. Faz. Faz. Vós. Vós. Com um muro. Com um muro. Nomeás. Nomeás. Dúvida. 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 Conquistar. 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 Emprestar. Impostar. 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 Chveiro. 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 Torsão. Chveiro. Torção Torção Vermelho 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 Arrumado 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 Caridade 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 Tampa 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dúvida Dúvida Conquistar Conquistar Emprestar Emprestar Cheveiro Cheveiro Torção Torção Vermelho Vermelho Arrumado Arrumado Caridade Caridade Tampa 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 Em voz alta Em voz alta Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Adiante 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 Evitar 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 Tesouro 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 relativo 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 A A A propriedade 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 solitário 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 amostra 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 meio ambiente meio ambiente adiante adiante evitar evitar tesouro tesouro relativo relativo A A A propriedade propriedade solitário solitário amostra 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 Respeito Plano 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 Provista 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 Crescer 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 Século 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 Gritar 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 Conduzir 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 TÍMIDO DESENHO ANIMAVO RESPEITO PLANO PROVISTA 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 CRESCERS CRESCERS CÉCULO CÉCULO GRITAR GRITAR CONDUZIR CONDUZIR HABILIDADE HABILIDADE TÍMIDO TÍMIDO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO NOS 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 TÍMIDO 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 DESAPONTADO 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 CABONETE CABONETE FALSO 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 LOCAL 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 PAC temperature CIB acceleration IGNIP ACIDENTE 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 Peça 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 Nós Nós Igual Igual Pecote Pecote Desapontado Desapontado Cibonete Cibonete Falso Falso Local Local Segue Segue Acidente 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 Peça Peça Cultura 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 Orgulhoso 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 Pote 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 Mucho Pequeno Comentários 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 Cunitar Natureza 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 Comparecer 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Lama 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 Militares 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 Cultura Cultura Orgulhoso Orgulhoso Pote Pote Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Cunitar 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 Natureza 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 Comparecer E Com Comparecer De Além disso Além disso Além disso Além disso Lama 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 Militares Militares Fundo 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 Névoa 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 Balanço 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 Educado 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 Preders 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 Agulha 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 Significar L Meter Significar Vliber 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 Concha Possivelmente 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 Fundo Fundo Névoa Névoa Balanço Balanço Educado Educado Preverse Perder-se Agulha Agulha Significar Significar Librar Librar Concha Concha Possivelmente Possivelmente Riqueza 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 Tosse 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 Difícil 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 Momento 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 Temperatura 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 Acho 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 Diminuir 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 Convidado 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 Solta. Riqueza. Riqueza. Tosse. Tosse. Difícil. Difícil. Momento. Momento. Temperatura. Temperatura. Acho. Acho. Diminuir. Diminuir. Convidado. 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 Cansado. Cansado. Solta. Solta. Movimento. 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 Desajun. 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 Recuperar. 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 Louco. 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 Morango. 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 Ferramenta. 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 Ilha. 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 Pratica. Prática. 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 Abaixo. 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 tal, 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 movimento, movimento, desejo, desejo, recuperar, recuperar, louco, louco, morango, ferramenta, ferramenta, ilha, ilha, prática, prática, abaixo, abaixo, tal, tal, retorna, 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 importam, 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 pedir emprestado, pedir emprestado, Pedir emprestado Pedir emprestado Multiplicar 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 Grau 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 Desenvolve 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 Debaixo 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 Apertar 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 Amizade 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 Importam Pedirem prestado Pedirem prestado Multiplicar Multiplicar Grau Grau Desenvolve Desenvolve Debaixo Debaixo Apertar Apertar Amizade Amizade Em vez de Em vez de Preço 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 Deserto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Exemplo 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 Carregar 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 Leicuna 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 Elementar 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 Redação 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 Ordem 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 Muito 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 Preço Preço Deserto Deserto 2 vezes 2 vezes Exemplo Exemplo Carregar Carregar Lacuna Elementar Elementar Redação Redação Ordem Ordem Muito 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 Querida 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 Funcionários Funcionários Fusionários Funcionários Conjunto Romântico 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 Vela 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 Travesseiro 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 Casamento 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 Escravo 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 Área 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 Salário 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 Querida Querida Funcionários Funcionários Conjunto Conjunto Romântico Vela Vela Travesseiro Travesseiro Casamento Casamento Escravo Área Área Salário Salário Coelho 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 Gramática Padronizar 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 Pressione 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 Maneira 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 Documento 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 Providenciar 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 Mordida 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 Comércio 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 Resposta 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 Joalharia Joalharia Gramática Gramática Padronizar Padronizar Pressione Pressione Maneira Maneira Documento Documento Providenciar Providenciar Mordida Mordida Comércio Comércio Resposta Resposta Remover 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 Necessário 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 Culpado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Expressar 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 Concurso 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 Lindo 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 Valor 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 Palácio 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 Diligente 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 Remover Remover Necessário Necessário Culpado Culpado Em linha Rita Em linha Rita Expressar Expressar Concurso Concurso Lindo Lindo Valor Valor Palácio Palácio Diligente Diligente Preparar 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 Início 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 Vantagem 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 Golpe 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 Maçante 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 Operar 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 Seu 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 Calor União 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 Efeito 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 Preparar Preparar Início Início Vantagem Vantagem Golpe Golpe Maçante Maçante Operar Operar Seu Seu Calor Calor União União Efeito 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 Labra-o 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 Proveja 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 Júnior 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 Aldeia 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 Nivel 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 Coragem 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 Vásico Vásico Básico Básico Visão 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 Costumeiro 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 O O O O O Ladra-o 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 Proveja 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 Júnior 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 Aldeia Aldeia Nível Nível Coragem Coragem Básico 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 Visão Visão Costumeiro 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 O O O Aluno 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 Partida 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 Vista A principal Adormecido Batalha 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 Vazo 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 Cego 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 Pista 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 Aluno Aluno Partida Partida Perfeito Perfeito Lista Lista A principal A principal A principal Adormecido Adormecido Batalha Batalha Vazo 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 Cego 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 Vista Vista Conversa 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 Arco 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 Guerra 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 Levantar 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 Cintura 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 Feliz 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 Nunca 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 Tendir 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 Troca 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 Já 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 Conversação Conversação Arco 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 Guerra 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 Levantar 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 Cintura 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 Feliz 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 Tendir Troca 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 já médicum 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 inteligente 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 coção 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 trabalhos 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 até 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 doença 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 roubar 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 OVURCER 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 RICO 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 EXPERIMENTARES 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 MÉDICO MÉDICO INTELIGENTE INTELIGENTE COÇÃO COÇÃO TRABALHOS TRABALHOS ATÉ ATÉ DOENÇA DOENÇA ROUBAR ROUBAR OVURCER 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 RICO Rico Experimentar Experimentar Informar 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 Sociedade 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 Capítulo 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 Jornal 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 Relação 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 Faculdade 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 Czięado Relação 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 E Lay 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 Rub 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 Rabo Reclamar 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 Informar Informar Sociedade Sociedade Capítulo Capítulo Jornal Jornal Relação Relação Faculdade Faculdade Recioso Recioso Lei 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 Rabo Rabo Reclamar 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 Bocejar 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 Transmissão 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 Departamento 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 Excelente 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 Aventura 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 Registro 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 Repetir 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 Surpresa 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 Quadra 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 Repolho 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 Bocejar Bocejar Transmissão Transmissão Departamento Departamento Excelente Excelente Aventura Aventura Registro Registro Repetir Repetir Surpresa Surpresa Quadra Quadra Repolho Repolho Através 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 Sofra 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 Inimigo 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 Ferver 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 Salgado 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 Personagem 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 Trimestre 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 Templo 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 Março 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 Imposto 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 Através Através Sofra 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 Inimigo 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 Ferver Ferver Comer Salgado 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 Personagem 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 Trimestre Trimestre Templo Templo Março Março Imposto Imposto Inseto 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 Electricum 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 Futuro 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 Aplique 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 Clima 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 Maravilha 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 Descobrir 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 Caloroso 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 Montanha 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 Cebola 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 Inseto Elétrico Elétrico Futuro Futuro Aplique Aplique Clima Clima Maravilha Maravilha Descobrir Descobrir Caloroso 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 Montanha Montanha Cebola Cebola Raiz 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 Comunidad 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 Tempestade 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 Devo 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 Propósito 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 Lemora 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 Péle 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 Continuar 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 Região 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 Raiz 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 Comunidade Comunidade Alma 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 Tempestade 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 Devo Devo Des vídeos Pronto Petro Continuar Continuar Região Região Mobília 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 Começar 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 Taxa 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 Com 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 Colina 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 Pertencer Ainda 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 Entrada 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 Fundição 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 Gesto 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 Mobília Mobília Imobília. Começar. Começar. Taxa. Taxa. Com. Com. Colina. Colina. Pertencer. Pertencer. Ainda. Ainda. Entrada. 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 Fundição. Fundição. Gesto. Gesto. Contato. 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 Especialmente. 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 Animado. 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 Vários. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Mentes. 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 Juiz. 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 Lidar. 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 Rota. 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 História. 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 Contato. Contato. Especialmente. Especialmente. Animado Animado Vários Vários De fato De fato Mente Mente Juiz Juiz Lidar Lidar Rota Rota História História Aceita 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 Oceano 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 Difundido 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 Divida 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 Fisica 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 Física Excavação 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 Experiência 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 Nação 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 Tratar 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 Facto 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 Aceita Aceita Oceano Oceano Difundido Difundido Dívida 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 Física Física Excavação Excavação Experiência 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 Nação 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 Tratar 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 FACTO FACTO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO SURDO 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 Obedecer 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 ANSIOSO 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 OBJETIVO 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 MINGUÉM 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 TRAVALHO 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 ALARME 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 BRILHO 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 ESCOPO 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 QUE DIZ RESPEITO Que diz respeito Surdo Surdo Obedecer Obedecer Ansioso Ansioso Objetivo Objetivo Ninguém Ninguém Trabalho Trabalho Alarme Alarme Brilho Brilho Escopo Escopo Amplo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Bastante 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 Discutir 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 Paul A A A A Paul 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 Seir 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 Maconha Entre 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 Amplo 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 Quadro Armação Quadro Armação Bastante 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 Discutir 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 Paul Paul Em Em Paul Paul Seir 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 Maconha 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 Entre 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 Forma 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 Troc 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 Produzir 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 Falta 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 Trilho 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 Diário 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 Silêncio 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 Semente 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 Cruz 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 Estrutura 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 Forma Forma Truque Truque Produzir Produzir Falta Falta Trilho Trilho Diário Diário Silêncio Silêncio Semente Semente Cruz Cruz Estrutura Estrutura Dobrar 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 Reduzir 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 Gigante 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 Impressionar 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 Posada 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 Explicar 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 Peso 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 Viagem 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 Criu 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 Ativo 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 Dobrar Dobrar Reduzir 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 Gigante Gigante Impressionar Impressionar Pousada 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 Explicar 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 Peso 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 Viagem 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 Criu 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 Ativo 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 Real 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 Farinha 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 Abençoe 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 personalizadas 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 quando 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 lógico 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 antigo 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 aposta 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 certo certo mastigás 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 real real farinha farinha abençoe 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 personalizadas 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 quando 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 lógico 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 antigo 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 Aposta Aposta Certo Certo Mastigás Mastigás Tecnologia 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 Legal 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 Batida 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 Lavanderia 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 Milhares 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 Cerebro 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 Folha 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 Relaxar 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 Remédio 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 lançar 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 tecnologia tecnologia legal legal batida batida lavandaria lavandaria melhor melhor cérebro cérebro folha folha relaxar relaxar remédio remédio lançar lançar aparecer 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 honesto 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 anjo 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 dificilmente dificilmem Dificilmente Dificilmente Acordado 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 Consultório 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 Brigo 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 Salve 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 Justa 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 Célula 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 Aparecer 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 Honesto, honesto, anjo, anjo, dificilmente, dificilmente, acordado. Consultório, consultório, perigo, perigo, salve, salve, justa, Célula, célula, lá, 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 lá. Importante Admitem 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 Derrota Derrota Pó 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 Dor 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 Algum lugar Algum lugar Sr. Pó 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 Preguiçoso. Preguiçoso. Lá. Lá. Importante. Importante. Admitem. Admitem Derrota Derrota Masculino Masculino Pó Pó Dor Dor Algum lugar Algum lugar Senior Senior Preguiçoso Preguiçoso Dividir 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 Tribunal 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 Semente 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 Milhão 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 Fio 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 Charm Charm Charme 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 Ninho 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 Uniform 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Talvez 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 Dividir Dividir Tribunal Tribunal Semelhante Semelhante Milhão Milhão Fio Fio Charme Charme Ninho 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 Uniform Uniform O suficiente O suficiente O suficiente Talvez 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 Reparar 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 Tiro 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 Ferro 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 Rincar 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 Rilçar De frente De frente De frente De frente Salto 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 Multidão 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 Confundir 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 Campanha 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 Embrujo 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 Reparar Reparar Tiro 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 Ferro 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 Rilçar Rilçar Diferente De frente De frente Salto Salto Multidão 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 Confundir 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 Campanha 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 Embrujo Embrulho Embrulho Honra 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 médio médio depressivo 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 corrigir 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 poema 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 prazo 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 perdoar 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 Decidir Machucar 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 Poder 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 Honra Honra Médio Médio Depressivo Depressivo Corrigir Corrigir Poema Poema Prazo Prazo Perdoar Perdoar Decidir 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 Machucar Machucar Poder 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 Adicionar 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 Solo 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 Trovão 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 Liberdade 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 Razão 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 Universidade 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 Examinar 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 Sentido 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 Rápido 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 Urrôn 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 Adicionar. Adicionar. Solo. Solo. Trovão. Trovão. Liberdade. Liberdade. Razão. Razão. Universidade. Universidade. Examinar. Examinar. Sentido. Sentido. Rápido. Rápido. Horror. Horror. Junte-se. 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 Especial. 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 Hospedeiro. 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 Frase. 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 Estranho. 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 Erro. 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 Perceber. 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 Solto. 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 Senhor. 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 Resultado. 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 Junte-se. Junte-se. Especial. Especial. Hospedeiro. Hospedeiro. Frase. Frase. Estranho. Estranho. Erro. Erro. Perceber. Perceber. Solto. 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 Senhor. Senhor. Resultado. Resultado. Cru. 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 Picante. 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 Desafio 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 Inferno 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 Enterrar 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 Cancelar 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 Capitão 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 Interesse 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 Areia 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 Todo 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 Cru 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 Picante Picante Desafio Desafio Inferno Inferno hell Enferno Enferno Enterrar Enterrar Cancelare Cancelar Capitão Capitão Interesse Interesse Areia Areia Todo Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Acima 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 Esforço 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 Curioso 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 Promessa 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 Juventude Educar 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 Menor 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 Castelo 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 Lixo 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 Em dobro Em dobro Acima Acima Esforço Esforço Curioso Curioso Promessa 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 Juventude Juventude Educar 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 Menor 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 Castelo 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 Lixo 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 Verde 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 Com citation Solgade 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 Sumxedem 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 Susxedem suceder exceto 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 carteira 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 droga 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 aceitar 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 respiração 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 Espaço 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 Verdade Verdade Apesar Soldado Soldado Suceder Suceder Sete Sete Carteira Carteira Droga Droga Aceitar Aceitar Respiração Respiração Espaço Espaço Apesar 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 Apesar